O clássico ficou manchado por agressões nas bancadas. Um adepto do Petro de Luanda foi barbaramente espancado por alguns do 1º de agosto, tudo no interior do estádio e com um jogo a decorrer. Decorria 1 minuto 89 e o placar já dava 2 a 0 a favor do Petro de Luanda. Insatisfeitos com o resultado, alguns simpatizantes do 1º de agosto começaram a remessar latas de cerveja e garrafas de água para a pista do Estádio Nacional, 11 de novembro. De repente, és que aparece no meio de vários adeptos rubro-negros um adepto do Petro de Luanda, que não foi perdoado. O mesmo foi barbaramente espancado pelos homens que já estavam com os ânimos exaltados. Este adepto estava no local errado, no momento errado, mas nada justifica a atitude destes que se dizem amantes do desporto, mas que não sabem perder, demonstrando pouco ou nenhum fair play. O agredido teve de ser socorrido por um agente da Polícia Nacional e mesmo assim continuava a ser espancado pelos adeptos que estavam com os nervos à flor da pele. Seis anos depois, o superclássico angolano voltou a ser manchado por mais uma agressão a um adepto.